Bom, rapaziada, esse daqui vai ser o cabelo que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer um degradê médio, tá? Não vamos deixar nem muito claro, nem muito escuro. A gente vai fazer no mesmo estilo que a gente faz no surfista, beleza? E vamos fazer o no dreads em cima aqui. Eu vou mostrar pra vocês o degradê. O intuito desse vídeo aqui é mostrar a forma que eu faço o degradê, beleza? O cabelo deu um cabelo um pouco complicado. Vou mostrar passo a passo pra vocês. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos usar a zero aqui, rapaziada. Vamos fazer uma marcação bem baixinha, tá? Dessa forma aqui, ó. Tá vendo que a frente aqui do pézinho dele é mais falhadinho? Então, a gente deixa um pouquinho mais baixa. Vamos criar essa marcação aqui, deixa essa marquinha bem certinha. Tá vendo só? Vamos deixar um pouquinho mais baixa aqui, ó. Bem redondinho, ó. Isso aqui vai deixar um aspecto da hora no fim do corte. Quando a gente deixa um degradê um pouco mais baixo assim, é bom a gente deixar um degradê tipo médio, ou degradê um low face, tá ligado? Que é o degradê baixo. É bom a gente deixar a parte de trás aqui, ó, sempre um pouquinho mais baixa. A gente deixar retinho, vai ficar muito claro. E vai ficar um aspecto nada a ver com o corte. Mas aí, depende do que você queira fazer também, fechou? Ó, vamos começar colocando o pente 1,5, tá, rapaziada? Pente especial 1,5, baixo. Porque a altura do cabelo dele não tá tão alta, tá vendo? Então, vamos começar a passar o pente aqui do mais alto pro mais baixo, fechou? Começar passando aqui, ó. Na marcação. Tá vendo só? Como o cabelo dele já tem esse formatinho aqui, já tá nesse formatinho quadrado, a gente não precisa puxar pra fora. A gente só passa na marcação mesmo, na parte de baixo do cabelo aqui, ó. Agora a gente vai colocar o pente 1, tá? E começar com um alto, ó. Só na parte da marcação. Mas você vai ver que não vai tirar quase nada. O 1 regulado pro pente 1,5 é quase a mesma coisa. Muda pouca coisa. Então você vai ver que vai tirar pouquíssima coisa. E agora vamos colocar na 1 baixa. Só na marcação. É sempre bom vir escovando aqui, ó. Pra você ver os cabelinhos que tá passando. E a gente já vem usando um ângulo de 45 graus, tá vendo? Pra tirar as partezinhas mais escuras, ó. Com o pente 1. A gente já tá usando um ângulo de 45. E o ângulo de 45 graus, pra quem não sabe, é você usar só o biquinho da maquininha assim, ó. Tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui. Pra você deixar mais baixo, mais alto. Mas aí você entender esse movimento aqui. Vamos tirar o pente 1. Colocar o pente agora. Zero alto, ó. Vamos começar com o zero alto aqui, ó. Regulado. Só na marquinha, ó. Tá vendo? Só na marquinha. Só na direção de tirar essa marquinha. E agora a gente vai passar o zero alto sem regulagem, ó. E aí, dependendo da região que você ver que tá mais escura, você vem passando um ângulo de 45, ó. E por fim, agora a gente vai usar o pente zero alto, ó. Vamos usar o pente zero mesmo, né? A máquina sem pente. Começar com a zero regulada, ó. Zero alto. Tá? Só na direção de tirar a marquinha. Tá vendo só? E agora a gente vai colocar na zero, ó. E vir só nessa marcação aqui, ó. Agora, de preferência, você usa só o ângulo de 45, ó. Só o biquinho da maquininha. Tá vendo como eu usei ela bem quinadinha? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Só usar, olha, a partezinha mais escura, usar o ângulo de 45 e vem tirando essas regiõezinha mais escurinha. Que é esse aspecto aqui, essas regiões mais escuras, ó. Esses detalhezinhos mais escuros que dá o aspecto de sujeira no degradê. Você tirando mais isso daqui, automaticamente deixa o degradê mais limpo. Então, é esse tipo de detalhe aqui que dá aquele efeito muito louco no seu degradê. Fica aquele efeito bem limpinho. Tá vendo só? E é isso aqui, ó. Agora, rapaziada, a gente vai usar a maquinha de acabamento, ó. Vamos tirar já essa parte de baixo aqui, tá? E já vamos vir fazendo a graduação, ó. Vai ficar bem mais clarinho. Efeito da hora, o efeito. Você vai ver. Tirando o excesso, ó. Tá vendo só? A gente já vem tirando, ó. E se ficar aqui uma partezinha mais escura, a gente já vem fazendo uma leve graduação com a própria maquinha de acabamento. Fazendo, dando aquela limpada mesmo. Como eu sempre falo aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, não é essa parte mais escura aqui que define como que o Feige tá, se o Feige tá limpo ou não. Claro que você tem que deixar ela o melhor possível, o mais perfeito possível. Mas o que define mesmo a limpeza do seu corte é essas partezinhas mais claras aqui, ó. Com a maquininha de acabamento, com a zero e com a zero alta. Beleza? Olha lá, ó. O efeito que dá, tá vendo? Uma das coisas mais importantes também, rapaziada, é que pra dar aquele destaque aqui, ó. É o pezinho, tá? Esse pezinho aqui, ele dá muito destaque nesse tipo de cabelo, aquele tipo de degradê aqui, ó. Então vamos fazer o pezinho bem redondinho, ó. Você vai ver que já vai dar um destaque. E aí Tirando todas as pontinhas que tá passando, ó. E um negócio do pezinho, rapaziada, pra quem não manja aí, tá? Pra quem, tipo, é iniciante, é esse dedo de apoio aqui, ó. Dedo de apoio, ó. E dedo de apoio, ó. Pra quando você colocar a lâmina em cima, os dois te apoiar a fazer o pezinho e evitar que você corte o cliente, ó. Olha lá, ó. Tá vendo o efeito que já dá no degradê, ó? Só o pezinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lavar o cabelo dele, tá? Vou arrumar a parte de cima aqui, depois a gente vai vir tirando um excesso aqui, ó. Que vai dar ainda um outro aspecto de degradê. Depois de escovar e esticar esse cabelo, fechou? Ó, já esticamos o cabelo dele aqui, rapaziada. Lá vamos esticando, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos puxar pra baixo aqui, ó. E você vai ver que vai ficar uma marquinha, tá vendo? E essa marquinha a gente vai tirar agora. Vou usar o combo pente mais máquina, tá? E vou vir tirando esse cabelinho que tá maior. Tá vendo? A intenção é só tirar essa leve marquinha que ficou aqui, ó. Esse cabelinho maior. Como o cabelo dele agora tá esticado, ó. A gente consegue tirar mais tranquilamente, ó. Tá vendo só? A gente vem só usando aqui o combo pente mais máquina. Usa a maquininha na zero mesmo aqui, ó. Da mesma forma que a gente alinha o cabelo em cima. E vem tirando os defeitos, ó. E olha lá o DHD como fica bem mais limpinho, tá vendo? Bem mais certinho, ó. Parece até que a gente já fez algum tipo de pigmentação. Mas a gente não fez nada ainda, ó. Tá vendo? Olha só. Só tirando o excesso que tava passando. E é isso aqui. Agora a gente vai finalizar esse cabelo aqui. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado final, fechou? E aqui, rapaziada, o resultado final do trampa, tá vendo? A gente fez uma correção capilar no pé zingueiro aqui, ó. Tá? Mas olha o degradêzão. Degradêzinho tá naturalzinho. E é esse trampa aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Então é só colocar em prática agora. Com certeza você vai conseguir obter excelentes resultados, fechou? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Trouxe mais um conteúdo brabo pra vocês. Aquele degradêzão, né? O mesmo estilo de degradê que a gente usaria no surfista, beleza? Então se você gostou do vídeo, chega de voadora no like. Pra ajudar nós a alcançar o máximo possível de pessoas através do conteúdo aqui. A gente tá trazendo direto pro YouTube, tá ligado? Só conteúdo brabão. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa a notificação. E acompanha nós nas nossas redes sociais. Estamos em todo canto possível aí, tá ligado? Só conteúdo brabão em todas as redes sociais. Então segue nós lá, fechou? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?